Perfeitura de Valdeana, finalizamos a nossa primeira Micarama do seu atual governo, do Atitude de Verdade e Justiça. Passe um pouco no resumo dessa grande festa e a sua avaliação. Hoje é o último dia desses quatro dias da festa, no retorno da Micarama, porque ficamos nesse tempo muito parados, mas eu estou muito feliz. Eu tenho que agradecer a população de Curitirama, que veio maciçamente para a praça, a vocês que colaboraram, a comissão organizadora, a polícia militar, os secretários, enfim, vocês na comunicação, a população, os políticos de municípios vizinhos, de Barra, de Mocinão, que desde o primeiro dia que acorreram para casa e têm ajudado a engrandecer a festa. Hoje mesmo eu já dei uma volta aí nas barracas e tem muita gente de Barra, gente de Mocinão, gente de Santa Rita, gente do Piauí, sem falar em nós, os nativos, né? E eu estou muito feliz. É claro que depois de três anos sem a festa, a gente perde um pouquinho o manejo, o traquejo com ela e falhas aconteceram, falhas aconteceram, mas isso vai servir como aprendizado para que no ano que vem não ocorra e a gente possa fazer uma festa mais bonita, mais grandiosa. Gente, finalizamos agora o show da banda Alex Nairo de Natalícia e agora quero saber de vocês como foi estar tocando aqui no palco principal da Micarama depois de três anos. O moço era uma... estava todo mundo ansioso, né? Mas foi maravilhoso, a galera interagiu com a gente, é... foi pipoco mesmo. Aí queríamos agradecer à Prefeitura Municipal de Buritirama pela oportunidade e ano que vem estaremos aí, se Deus nos permitir. É isso aí. Adorei estar presente mais uma vez na Micarama, né? Alex Nairo de Natalícia. Foi um prazerzão agradecer ao nosso prefeitário Valviano pela oportunidade, a gestão e ano que vem estamos juntos novamente. Agradecer o apoio de todos, né? A Prefeitura e valeu pelo esforço, pela organização que está maravilhosa. E é isso aí. E esperar a próxima para o ano que vem de novo. Gente, estamos aqui com a dupla Guinho e Lulinha, sucesso em todo o Brasil e atendeu a expectativa do povo de Buritirama e fez um showzaço aqui na Praça de Eventos. Eu vou conversar com vocês como foi participar dessa Micarama 2023. Rapaz, expectativa muito boa, não foi, Lulinha? O pessoal animado, cantor do início até o fim, né, Lulinha? Exatamente, bom demais. Espero voltar mais vezes. Bem Deus. Buritirama e a Bahia, obrigado pelo caramba de vocês. E é isso aí. Estamos juntos. Obrigado pelo coração de vocês, irmão. Um abraço, atupla Guinho e Lulinha. Prefeito da Livalviana, ó, prefeito velho, diferente dos iguais, já temos aqui com Guinho e Lulinha. Caiu gente boa, gostei demais, então. Obrigado, meu irmão. Atento que vem, Guinho e Lulinha é replacado novo. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Marreira. Você é também de barreiras, você é fã de Lulinha, Lulinha, tá com o Guinho e Lulinha? Cara, demais, demais. Fizão pra ver eles, sou muito fã deles, confiante, tirar foto com eles, agradecer a produção por essa oportunidade de tirar foto com eles. E o que você tá achando nessa festa? Festa linda, maravilhosa, bem organizada, todos são de parabéns. Tô aqui com essa turma massa, meu parceiro, como é que você veio? Tá, Bahia. Ele também é de barra, tá gostando do chão, tá curtindo o Guinho e Lulinha. É demais, é uma organização, é uma empresa bonita, e aí ano que vem também de novo. É a primeira vez que você veio na Lulinha, caramba? Não, não, não. Eu acho que é a terceira ou a quarta vez. Tá gostando da festa? Tá, parabéns. Gente, finalizamos agora um showzaço aqui com o Marquinhos Bahia aqui em Buritirama. Marquinhos, meu irmão, que energia foi essa? Conte um pouquinho aqui. Cara, que energia incrível. Galera de Buritirama, muito obrigado pelo carinho, cantaram o nosso repertório, todo mundo junto. Foi maravilhoso. Espero voltar mais vezes nessa terra que eu amo de coração. Meu prefeito, Parival Viana, parabéns pela festa. Tamo junto, viu, meu querido? Forte abraço. Música 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 Ai preto, ai preto, ai preto. Falou meu prefeito, Arival Viana, essa dobrada foi a melhor de todos os três dias. É porque o prefeito é o seguinte, ele guarda o melhor para o último momento da festa. Você é sabido, você é sabido. Música